O aposentado João Assis está com sintomas de uma síndrome que vem afetando moradores no estado de Pernambuco. Ele fez uma viagem de férias recente e conta que ao retornar, começou a perceber a presença de manchas vermelhas no corpo com ardor e coceira. Eu comecei a sentir umas coceiras nas pernas, no corpo e me incomodou bastante. E aí eu achei que fosse alguma coisa qualquer, coloquei álcool. Mas aí eu percebi que não era. Então a noite começou mais forte a coceira e a arder. E hoje pela manhã eu fui surpreso ao ver o meu corpo todo com essas manchas. O infectologista Dr. Kleber Luiz falou que até o momento os casos apareceram em uma região específica do estado de Pernambuco. É dentro de Recife e fora, no entorno de Recife, na região bem localizada, próximo à BR, em uma zona que tem uma mata muito densa e que as pessoas desenvolvem realmente um quadro cutâneo, com coceira, lembrando essas manifestações como se fosse um quadro parecido com um escabiose, mas não é escabiose. Até o momento, mais de 400 casos foram notificados no estado de Pernambuco. Aqui no Rio Grande do Norte, a Secretaria Estadual de Saúde não notificou nenhum caso. Os especialistas também não têm uma definição sobre o que seria essa doença. Os sintomas são parecidos com os de uma doença de pele já conhecida pelos médicos. Porém, o tratamento específico não apresentou resultados, como explica o médico infectologista. A gente conseguiu contactar o pessoal de Recife, que está participando da investigação. Até agora não tem uma causa estabelecida. Então é uma doença que está ocorrendo nessa região específica de Recife, mas que ainda não tem causa definida. É uma doença de causa indeterminada, como se define em saúde pública. E aí